Abertura 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 Glória ao Filho e amado Que mereceu o louvor Demos glória ao Seu nome Amor que não detentou Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Por Seu sangue lindo ao pecador Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue é incompleto a dor Demos glória ao Santo Espírito Milo, flores no Seu trono Usa a canção da imensão Glória ao Filho e amado Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue lindo ao pecador Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue lindo ao pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória ao Santo Espírito Glória ao Santo Espírito A Deus que nos amamos Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Eu te louco, eu te louco Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue lindo ao pecador Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue lindo ao pecador Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus é o Salvador Dá-lhe glória, adorem filhos Pois Seu sangue lindo ao pecador Eu te louco, eu te louco Eu te louco, eu te louco Eu te louco, eu te louco